Eu já sei as águas do meu dom e as palmeiras do meu sangue Eu fui cantar carimbó, eu cantei meu carimbó Lá na ilha do bambu, nas marchas do bambu Era a peneirinha, eu tô nessas coisas de bambuê A música que vocês gostam demais, que é banzeiro, né? Foi bambuê, mas é uma coisa de lá Agora eu tô fazendo na minha terra, que é Cachoeira do Aranim, Marajó Esse meu CD vem quase todos A coisa sobre música marajoara, london, lambada, carimbó Tudo isso é simples, eu quero dar uma homenageada à ilha do Marajó E também aqui, falo de uma festa, o nome do meu CD vai ser Bagaceira Eu saí nas águas pra entrar no bagado, na bagaça Quantas músicas você sabe? Olha, já tem dez, eu quero doze, tá numa briga, numa briga que não quer uma coisa É muita coisa que é pra você ter E quero fazer Bagaceira, porque quando... não sei se vocês já foram em festa de interior Já A gente vai pra festa, chega na festa, quando eu fui na festa, vira uma bagaceira Vai fulano com o avião, bora, bora Não, 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 mais uma, mais uma Aí eu vai, aí toma mais uma E quando já... outra, aí vai quando tu vir, já tá ali, já tu não vai pro caminho da tua casa Tu já vai pra outro lugar e toca brega, toca lambada, toca carimbó, toca bilada Tem previsão de lançamento, dona Alete, senhora? Olha, eu vou lá pra São Paulo, quando eu voltar eu já vou gravar, já tá mais ou menos tudo só pra botar a voz Ainda no primeiro semestre ele sai? Eu acho que agora, nesse semestre, acho que ainda dá pra sair Eu tô trazendo o ritmo de lá Eu venho trazendo o ritmo, porque lá no Marajor está o lumbum Você já viu lumbum? Sim Lambada Carimbó E boibumbá Então, eu tenho Lambumbarimó Eu vou porque eu quero falar É aí que as mulheres entram na minha música Porque eu digo atrevida Abusada Gostosa É... A mulher brasileira Você já pensou? O que eu vou dizer? Que pisa bem forte no seu chão E descrava sua bandeira Pelo menos eu sou paraense daí Entendeu? Sim Sua bandeira Aí ele não nega o lugar onde nasceu Essa mulher vem chegando Vai dançar lumbum 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 Que legal, Dona Alicante Então, aí eu já tô homenageando as mulheres Dizendo E ela vem chegando Não, ela vem chegando, chegando Ela não vem chegando Ela vem desplando O Itaú já veio me procurando no Brasil Mas a gente nunca pensou em chegar nesse patamar, né? Hoje, eu fiquei assim lisonjeada Por nós Não foi por mim Foi por nós para esses, sabe? Porque o que vai pra lá É tudo que o Pará tem O que eu vi, o que eu conheci O que eu posso falar Provar A procura terminou Eu estou levando O pedacinho do teu coração Está voltando